Olá, doutor! Olá, doutora! Meus alunos do aplicativo AB de Bolso, RR na área para a nossa revisão final. Está chegando a hora de vanser a primeira fase e já caminhar para a segunda fase rumo a essa vermelhinha. Falta pouco para você conseguir, né? Então, vamos embora. Vamos conversar, revisar. Vamos embora. Como é que vai funcionar aqui? O que eu fiz para essa revisão? Qual foi a minha ideia? Eu peguei. Eu tenho o mapa da mina que eu desenvolvo na mentoria da primeira fase. Na segunda fase também a gente tem, mas na segunda fase a gente tem a CLT do nosso lado, o VAD, mas na primeira fase em especial tem lá a nossa mentoria, onde a gente mapeia os artigos mais cobrados, os menos cobrados, que nunca foram cobrados, cobrados diversas vezes, tanto das súmulas, OJs, artigos da CLT, da legislação, espaço, então, a gente tem esse mapa da mina. Eu trouxe para essa revisão aqui, tem muitos alunos meus da mentoria que estão aqui, beijo para vocês, mas se você não é da mentoria não tem nenhum problema, porque eu trouxe para cá, agora para essa revisão, os dispositivos mais cobrados que a gente tem lá no nosso mapa da mina. Então, eu vou te dar uma dica. Vamos bater papo, revisar, não é aula, é uma revisão, anota os artigos, anota a súmula que porventura eu fale, e depois você lê esse dispositivo. Agora a gente conversa, bate papo, se tiver uma coisa ou outra, a gente vê aqui junto e marca juntos. Tá bom? Mas de plano, de imediato, vou deixar um convite para você, para participar do meu grupo do Telegram. Opa, está aqui, perdão, passei aqui. O grupo do Telegram, é só você mirar o celular aí, o nosso QR Code, vai direto receber dicas, notícias, atualizações, tudo do mundo direito do processo de trabalho está aí. Só mirar o QR Code aqui. Não consegui? Me chama lá no Instagram, no arroba prof.renzete, onde eu posto muita coisa bacana. Me chama lá via direct, que a gente conversa, eu te mando o link, se você tiver dificuldade, e você entra direto no meu Telegram. Tem também a nossa pochila gratuita, o e-book, eu disponizo para vocês da OBS, sabem disso. Quem já estudou comigo, conhece alguém da família que já estudou, tem lá o e-book com as súmulas OJ atualizadas, divididas por assuntos, sumário fantástico, gratuita, lá no meu site, só no meu site, rogerorrenzete.com.br, ou então me pede via direct, que eu te dou também lá o caminho para você chegar e pegar essa apostila gratuita de súmulas e OJ do TST. Tem os informativos também, o material, o e-book de primeira. Muito bem, vamos então para a nossa primeira dica, que envolve o tema de custas no processo de trabalho, tá? Quando eu falo em custas, artigo 789 da CLT, nós temos que lembrar que nós temos dois momentos, duas fases, a fase de conhecimento e a fase da execução. Então, vou começar com você falando de custas na fase de conhecimento. Custas na fase de conhecimento, já depois você vai ler, o artigo 789 da CLT, que está no nosso top 10 aí, do nosso mapa da mina. Muito bem, quando eu falo nessas custas, a primeira coisa que você tem que saber é quem paga as custas. E quem paga as custas é o vencido. E esse vencido pode ser o reclamante ou o reclamado. Reclamante ou reclamado. E aí vai a minha dica, a dica do RR. Quando que o reclamante é o vencido? Quando nada. Quando ele não ganhar nem um centavo, olha o bolso dele, e você vê que não tem nada, ele é o vencido. Ah, mas como assim? Preste atenção. A ação foi julgada improcedente. Pergunta, quanto o reclamante ganhou? Nada. Ele é o vencido. Ele é o vencido. Reclamante não compareceu à audiência inaugural de conciliação. Aconteceu o quê? Arquivamento. Arquivou? Acabou, não foi? Pergunta. Aceita, não rejeita, que você vai acertar. Quanto o reclamante ganhou com o arquivamento? Nada. Quem é o vencido? É ele. E quando que o reclamado é o vencido? Vai ficar mais fácil ainda, quando o reclamado perde. O quê? Quando ele perde alguma coisa. Quando ele perde alguma coisa, ele é o vencido. Como assim? Qual é o pedido do reclamante? 100 mil. Quanto o reclamante ganhou? 50 mil. Olha a bolsa do reclamante. Estou olhando. Ele ganhou alguma coisa? Ganhou 50 mil. Então, ele é o vencido? Não, porque o reclamante só é vencido quando nada, nada, não ganha nada. Aqui ele ganhou 50 mil. E o reclamado? Perdeu. Perdeu quanto? 50. Não pagou 100, mas já pagou 50. Perdeu alguma coisa. Então, ele é o vencido aqui no processo de trabalho. Então, atentem-se bem aqui. Fase de conhecimento, fase de conhecimento. Quem paga custas é o vencido. É o vencido. Que pode ser o reclamante ou o reclamado. O reclamante é o vencido quando nada. Não ganhar nada. E o reclamado é o vencido quando perde, quando perde alguma coisa. Tá? Ah, só isso é gratuito e tal. É outro papo. Fica primeiro nessa regra de custos. Não pensa agora em tudo. Se você acabar confundindo, não aprende nem a regra. Muito bem. Agora, olha só. Quanto? Quanto ele vai pagar? Ele vai pagar de custas? 2%. 2% de quê? 2% do valor do acordo. Primeiro é o acordo. Ah, mas não teve acordo. Ah, não? Então, condenação. Mas não teve. Não teve acordo nem condenação. Não? Não. Então, tem valor da causa. Valor da causa tem. É o residual. Ou, se o valor for indeterminado, o valor que o juiz fixar, o valor que o juiz determinar. Observado o mínimo de R$ 10,64. E o máximo, agora pós-reforma, de 4 vezes o limite do regime geral da Previdência Social. Vixi! Mínimo de R$ 10,64. Não entendi. Fácil. Quanto você tem que pagar de custas? Calculou lá? R$ 5,00. Você não vai colocar R$ 5,00 na guia. Você vai colocar R$ 10,64. Quanto tem que pagar de custas? R$ 10,00. R$ 10,00 não recebo. Eu só recebo R$ 10,00 a partir de R$ 10,64. Tem o mínimo. Sempre foi esse. E agora tem o máximo. 4 vezes o limite do regime geral da Previdência Social. Teto máximo do regime. Está aí. Mínimo e máximo. Tudo bem? Tranquilo. Isso aqui é o básico de custas. Aí você segue lá. Então, quem paga, quanto paga. 2% do acordo. Se não tiver acordo, tem condenação. Não tem acordo, nem condenação. Valor da causa ou valor que o juiz fixar. Agora, olha aqui. Quem, quanto, quando paga. Quando paga. Paga ao final. Ao final quer dizer após o trânsito em julgado. Salvo. Salvo. Salvo o quê? Salvo se houver interposição de recurso. Se houver interposição de recurso, as custas são pagas e calculadas dentro do prazo recursal. Então, custas são pagas ao final. O que é o final? Após o trânsito em julgado. Agora, se houver interposição de recurso, é dentro do prazo recursal. Já que custas é um dos pressupostos extrínsecos do recurso. Está lá compondo o preparo, que são as custas mais o depósito recursal. Está bom? Tudo bem? Suave? Ok. Assim eu espero. Agora, se eu estiver na fase da execução. Vamos lá. Vou ouvir conhecimento. Agora, custas. Na execução. Prometo. Você vai ficar arrepiado. De tão fácil. Na execução, vou repetir a mesma coisa. Quem paga custas? Quem? O executado. Quem paga custas na fase da execução é o executado. Sempre? Salvo? Não. É sempre? 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 Se o processo chegou até a fase da execução, você é o único responsável. Então, na fase da execução, quem paga custas é o executado. Sempre? Sempre? Sempre. Quanto? Aí, tem uma tabelinha. Tabela do artigo 789A da CLT. Tabela. Eu sugiro, nessa reta final, uma lida. Sem preocupação nessa tabela. Uma boa lida. Com atenção. Se quer alguma coisa, você vai lembrar. Mas não há tendência de cobrar dessa tabela. Há tendência de cobrar as custas. Mas não essa tabela. Tá? Uma lida sem compromisso. 789A da CLT. Então, quem paga, quanto paga. Agora, quando paga? Se é execução, pagas ao final, após o trânsito em julgado. Aí está. Então, já sei. Fase de conhecimento e fase da execução. Bem tranquilo. Bem suave. Ok? Mais uma dica. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Artigo 896, parágrafo 9 da CLT. Recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Eu vou lembrar o seguinte. Sumaríssimo. Súmula. Sumaríssimo. Súmula. Sumaríssimo. Súmula. OJ. Não. Então, recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Cabe se houver violação à Constituição Federal. E a súmula. Sumaríssimo. Súmula. Súmula vinculante. Se é vinculante, é claro que é do STF. E súmula do TST. Então, recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Só cabe se houver violação à Constituição Federal. E aí é sempre no recurso de revista, é claro. Ou então, a súmula vinculante. Súmula vinculante. Ou súmula do TST. OJ não pode ser a pegadinha. E isso está no artigo 896, perdão. Parágrafo 9 da série T. Bem como na súmula 442 do TST. E na Constituição? E na... E na execução? Já falei. Cabe recurso de revista? Toma cuidado. Que o recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Não vou nem te falar meu tempo de formado, se não me chamar de velho. Mas quando eu estava na graduação, meu professor, velhinho, 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 chegou lá e falou pra mim, recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Eu nunca mais esqueci disso. E vários professores de cursinhos repetem também, replicam essa ideia, porque passou mesmo. Isso aí é uma herança numa era antiga. E é verdade, é fácil. Recurso de revista na execução é só quando ofender a Constituição. Você não esquece nunca mais isso. Súmula 266 do TST. Mas cuidado, isso aqui é o básico, é o facinho. Se for uma execução fiscal ou que envolva certidão negativa de débitos trabalhistas, atenção aqui, caberá recurso de revista por violação à Constituição Federal, essa sempre, lembra? A lei federal e a divergência jurisprudencial. Parou, parou, parou? Renzetti me ensinou. Caio em prova. Recurso de revista na execução é a regra. É só quando ofender a Constituição. Se ele apertar um pouquinho, e se for uma execução fiscal? E se a execução envolver certidão negativa de débitos trabalhistas, nesse caso, cabe recurso de revista por violação à Constituição Federal, ok? A lei federal e também a divergência jurisprudencial. Beleza? Maravilha. Nosso top 3, depósito recursal. Um dos pressupostos é extrínseco de admissibilidade dos recursos aqui no processo de trabalho. Alguns recursos aqui no processo de trabalho, já que depósito recursal é o preparo. Preparo são custas mais depósito recursal. O depósito recursal tem o objetivo de garantia do juízo. Não tem natureza de taxa, não é para penalizar ninguém, é apenas para garantir o juízo para uma futura execução. Quando vai ser depositado? O depósito recursal é depositado dentro do prazo recursal, mesmo que a interposição do recurso seja antecipada. Então, vamos lá. Eu tenho um prazo de 8 dias para interpor o meu recurso ordinário, ok? Eu sou reclamado, eu faço depósito recursal. Reclamante não faz depósito recursal, reclamada empregadora faz depósito recursal. Pois bem, então eu tenho lá 8 dias para interpor o meu recurso ordinário. Show, lindo. Eu vou e interponho o recurso, como eu sou um advogado diligente, no quinto dia. No quinto dia eu vou e interponho o meu recurso, ok? Se eu tenho que fazer depósito recursal, eu sou reclamado, interponho o recurso no quinto dia, mas tenho até o oitavo dia para pagar, para anexar a guia com o meu depósito recursal, tá bom? Essa é a regra. Então, depósito recursal é comprovado e recolhido dentro do prazo recursal. Salvo o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, opa, vem para mim. O agravo de instrumento que no processo de trabalho, ele é uma exceção. Por que é uma exceção? Porque no agravo de instrumento é dito no artigo 899, parágrafo 7º da CLT, 899, parágrafo 7º, que no ato, no ato da interposição do agravo, o depósito recursal tem que ser comprovado. Lá também tem depósito? Tem, tem sim. O que muda lá, de fato, é o teto. Agora, tem uma outra regrinha bem interessante sobre depósito recursal, aqui, ó, trouxe para você, no 899, parágrafo 8º, que diz assim, ó, quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso de revista que se insurge com a decisão contraria jurisprudência uniforme do TST, consubstanciado nas suas súmulas ou em OJs, não haverá a obrigatoriedade de se efetuar o depósito referido no parágrafo 7º deste artigo. Então, cuidado! Agravo de instrumento, o objetivo é destrancar recurso trancado. Então, se for um agravo de instrumento que tem a finalidade de destrancar um recurso de revista que se insurge contra uma súmula ou uma OJ do TST, não vai haver a obrigatoriedade de se efetuar o depósito recursal. Se não perguntar isso, é a regra. Tem depósito recursal no agravo de instrumento? Tem, tem. Limitado a 50% do valor do depósito recurso que você quer destrancar. Esse é o teto, é outro papo, tá? Mas, em relação ao prazo para depositar, 899, parágrafo 7º da CLT, agravo de instrumento é no ato. Se interpuser no quarto dia, no quinto dia, nesse momento, também tem que comprovar o depósito recursal. Honorários periciais, artigo 790B da CLT. Cuidado aqui. Não confundam honorários periciais com as nossas custas no processo de trabalho. Cuidado. Quem paga custas é o vencido, é uma situação. Agora, quem paga honorários periciais? Artigo 790B da CLT. Quem paga honorários periciais é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Quero dizer, eu ajuizei uma ação, vou colocar aqui um exemplo, por favor. Eu ajuizei uma ação e pedi, reclamação trabalhista, horas extras, horas extras, férias e pedir o adicional de insalubridade. Tem que ter a prova pericial, vocês sabem disso. Muito bem. Foi julgado procedente às horas extras, procedente às férias e improcedente à insalubridade. Neste caso, eu ganhei aqui, aqui e aqui, mas em relação à insalubridade, eu fui sucumbente. Então, eu sou sucumbente na pretensão objeto da perícia. Neste caso, quem vai pagar honorários periciais é o reclamante. Ele foi sucumbente na pretensão objeto da perícia. Percebam. Como ele ganhou horas extras e férias, quem paga custos aqui é o reclamado. Reclamado é o vencido. Por que ele é vencido? Porque perdeu alguma coisa. Agora, o reclamante não. O reclamante foi o sucumbente na pretensão objeto da perícia. Por isso, ele vai pagar honorários periciais. Atentem-se a um detalhe que vem com a reforma. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele vai fixar o teto, o valor dos honorários periciais. Então, o que vai fixar o valor dos honorários, o limite máximo, claro, será o Conselho Superior da JT. Então, além do Conselho Superior fazer aquele pofa lá, a dica que eu sempre dou para vocês, a supervisão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa da JT também agora vai fixar o limite máximo dos honorários periciais. Lembrem-se também que o juízo pode parcelar o pagamento de honorários periciais. Parcelamento, ele é totalmente possível ser deferido. O que não pode é exigir o adiantamento dos honorários periciais. Isso vem com a reforma trabalhista, mas já era o entendimento do TST na OJ 98 da SDI 2. Lembre-se também que eu falei no início. Quem paga honorários periciais parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Pare e respira. Esse beneficiário da justiça gratuita pode não pagar honorários periciais, desde que ele não tenha créditos nesse processo capazes de suportar esse ônus, esse pagamento, nem em outro processo. Nesse caso, quem vai pagar honorários é a União. A súmula 457 do TST, antes da reforma trabalhista, dava com a União pagando diretamente. Agora não mais. Esse beneficiário só está ausente de pagar honorários periciais se ele não tiver nesse processo, nesse juízo, créditos, condições para arcar com esse honorários ou em outro processo. Aí a União vem e fecha a conta. Tá bom? Então, mandato tácito, sabemos que no processo de trabalho vigora o princípio do ius postulante. Tanto reclamante quanto reclamado, as partes podem comparecer, podem postular sem advogado e acompanhar as reclamações até o final. Embora esse ius postulante seja limitado, perdão, de acordo com a súmula 425 do TST. Pois bem, mas se eu não quero ter advogado, eu vou sozinho. Mas pode ser que eu queria ter um advogado, eu disse na última hora, na hora da audiência, não fiz procuração. E esse advogado entra comigo na sala de audiência. Ele vai entrar comigo, sem procuração, vai se apresentar com o meu advogado. O juiz, claro, vai confirmar, é seu advogado? Sim, excelência, meu advogado. E aí o nome e a OAB dele vão aparecer lá na área da audiência. Quem é esse? É um advogado investido de mandato tácito. Artigo 791, parágrafo terceiro da CLT. Esse é um advogado investido de mandato tácito. Ele não tem procuração nos autos, mas tem o nome e a OAB dele constando lá na área da audiência. Ele tem poderes para foro em geral. Pode fazer quase tudo, quase tudo. Agora, cuidado ainda com a OJ 200 da SDI 1 do TST. Advogado investido de mandato tácito, não, 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 não pode subestabelecer. Não esqueçam disso, ok? Artigo 800 da CLT, exceção de incompetência territorial. Estamos diante aqui de uma nulidade relativa. Se é uma nulidade relativa, não pode ser declarada de ofício pelo juízo ou tribunal. Necessita de provocação, sob pena aí de convalidar essa nulidade, prorrogando a competência. Qual é a regra de competência territorial? O artigo 651 da CLT diz que é o local da prestação de serviços. Não importa aonde você celebrou o contrato, assinou o contrato. Eu quero saber onde você trabalhou e onde você foi dispensado. Fui até São Paulo, fiz entrevistas, treinamento, assinei o contrato lá em São Paulo. Mas trabalhei no Rio de Janeiro, onde fui dispensado. Logo, se eu amanhã quiser ajuizar uma reclamação trabalhista, a competência territorial, perdão, será de uma das varas de trabalho do Rio de Janeiro, que foi o local da prestação de serviços. A FGV, ela tende a te enganar um pouquinho, colocando vários locais. Foi Rio, depois Vitória, depois Salvador, depois Recife, onde foi dispensado. Neste caso, marque como local, o último, como competente, perdão, o último local da prestação de serviços, o meu exemplo aqui, a cidade de Recife. Ok? Mas pode acontecer o contrário. Assinei em São Paulo, trabalhei no Rio, dispensei no Rio, mas voltei para São Paulo e ajuizei em São Paulo mesmo, se colar, colou. Neste caso, o que acontece? Pode o juízo de São Paulo falar, não sou competente territorialmente? Não pode, porque, repito, é uma anulidade relativa, por isso, de respeito apenas ao interesse das partes, necessita de provocação. O artigo 800 da CLT, ele foi alterado com a reforma trabalhista e não tem que, reclamado, comparecer à audiência para apresentar essa exceção. Essa exceção vai ser apresentada no prazo de 5 dias a contar da notificação. Lembrem-se, quando você ajuiza uma reclamação trabalhista, ele, ele quem? O servidor, no prazo de 48 horas, manda uma notificação com a segunda via da petição inicial da reclamação trabalhista para o reclamado para comparecer a uma audiência, que é a audiência inaugural de conciliação, que será a primeira desimpedida dentro de 5 dias. Então, entre notificação e audiência, o interregue no mínimo de 5 dias. Se for fazendo a pública, interregue no mínimo de 20 dias. Pois bem, então, se eu sou reclamado e eu recebo a notificação, eu vejo que a competência territorial está errada, eu tenho um prazo de 5 dias para apresentar em uma peça em separada, apartada da minha defesa, da minha contestação, que sinalize a exceção de incompetência territorial. Então, eu vou e apresento essa exceção. Por que que eu frisei peça que sinalize essa exceção? Porque o Código de Processo Civil diferencia um pouquinho isso aqui. E diz que a exceção de incompetência territorial, essa relativa, ou até absoluta também, vão vir como preliminar de contestação. Absoluta, ok, preliminar de contestação, mas a relativa, e a nossa relativa é a territorial, não pode vir como preliminar de contestação, já que eu tenho regra própria no artigo 800 da CLT, alterado pela reforma trabalhista, que exige uma peça que sinalize essa exceção. Agora, contado com um detalhe, não basta que você apenas entre com a exceção de competência territorial. É preciso que você também indique qual o juízo competente. E essa exigência, para quem não sabe, eu vou colocar aqui para vocês, ela está exatamente aqui no artigo 800, parágrafo 3º. Olha lá. Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito do excipiente e de suas testemunhas, serem ouvidos por carta precatória, no juízo que houver indicado como competente. Então, está aí. Você vai indicar na sua exceção qual é o juízo competente. Se for ajudar um juízo territorialmente incompetente, qual é o competente? Então, indique. Se você não entrar com exceção de incompetência territorial, ocasiona o fenômeno da prorrogação de competência. Um juízo que inicialmente era incompetente para precisar de uma ação, ele passa a ser o competente. Lembre-se ainda, quando o juiz recebe a exceção, acolhe ou rejeita a exceção de incompetência territorial, ele está proferindo uma decisão interlocutória. E as decisões interlocutórias aqui no processo de trabalho são irrecorríveis de imediato. Elas não são irrecorríveis e ponto final. Elas são irrecorríveis de imediato. Quer dizer que eu posso recorrer quando vier o provimento final, que é a sentença. Aí eu abro a preliminar do meu recurso ordinário e atacam aquela interlocutória. Mas cuidado. A súmula 214 do TST tem três alíneas que são a exceções a esse princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias aqui no processo de trabalho. E a letra C é que me interessa agora. Que diz que quando o juiz acolhe a exceção de incompetência territorial, acolhe e remete, acolhe e remete, não acolhe, 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 acolhe e remete, os autos para outro TRT. Outro TRT. TRT distinto. Neste caso, mesmo sendo uma interlocutória, cabe recurso de imediato. Então, no meu exemplo aqui, vai sair do Rio de Janeiro e vai para São Paulo. Sai da primeira região e vai para a segunda região. Neste caso, é uma decisão interlocutória, acolhe e remete para outro, tem que ter ideia de outro na prova, aí cabe sim recurso de imediato, que seria o recurso ordinário, súmula 214 do nosso TST. Ok? Procedimento sumaríssimo. É inadmissível você achar que não vai cair um procedimento sumaríssimo na sua prova. Claro que vai cair. Procedimento sumaríssimo é aquele para as causas de até 40 salários mínimos da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Não são 60, 80, são 40, 40, até 40 salários mínimos. Quem está fora do sumaríssimo? Fora. Administração pública direta e indireta. Errado. Cuidado. Pode ser uma pegadinha. Quem está fora do sumaríssimo? Administração pública direta e indireta. Errado. Quem está fora é a União, os Estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas. Autarquias e fundações públicas. Ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista, que são pessoas de juros de direito privado, estão dentro do sumaríssimo. Então, quem está fora só é a Administração Pública direta, autárquica e fundacional, e não toda a Administração indireta. Fica ligado quanto a isso. Bom, a reclamação trabalhista no sumaríssimo tem requisitos próprios. Primeiro, não é mais novidade, mas era só do sumaríssimo, não é mais só do sumaríssimo, que é o pedido certo determinado com o valor correspondente. Isso pode, de forma, se aplica tanto no procedimento sumaríssimo quanto também no procedimento regra, que é o procedimento ordinário. Mas está lá no sumaríssimo, pedido certo determinado com o valor correspondente. E ainda, compete aqui ao autor, ao reclamante, indicar o nome e os endereços corretos da reclamada. Isso por quê? Porque não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Repete, repita, abre o olhão. Não cabe citação por edital no procedimento sumaríssimo. Não cabe? Não cabe. Agora, cuidado, hein? Não cabe na fase de conhecimento. Conhecimento. O que não atinge a fase da execução. Ah, entrou no sumaríssimo, está na fase de execução. Aí zerou. Aí cabe sim. Agora, na fase de conhecimento, e a prova vai ser genérica mesmo, não cabe citação editalícia no sumaríssimo. Ok? Prova documental. Uma prova documental sendo apresentada, a outra parte tem que se manifestar de forma imediata. Por quê? Porque a audiência... O contraditório tem que ser imediato. Por quê? Porque a audiência é una, a audiência é única no sumaríssimo. Todos os atos, a conciliação, a instrução e o julgamento, acontecem em uma única data. Mas, claro, tendo em vista o excesso de laudas, de papéis, de documentos, o juízo pode, a critério do juiz, é um ato totalmente discricionário, pode dar um prazo para outra parte se manifestar em relação àqueles documentos. Isso é possível sim, mas é a critério do juiz, é um ato totalmente discricionário. Prova testemunhal. Bobeira, mas que ainda cai nas provas, hein? Quantas testemunhas podem ser ouvidas nos procedimentos em geral? Vamos lá. No procedimento regra, no procedimento ordinário, serão ouvidos até três testemunhas para cada parte. No procedimento sumaríssimo, nossa dica daqui, até duas testemunhas para cada parte. E no inquérito, para a porção de falta grave, até seis testemunhas para cada parte. Existe rol de testemunhas no processo de trabalho? Existe, não. As testemunhas comparecem independentemente de intimação. Cheguei no procedimento regra, no ordinário, aquele para as causas superiores a 40 salários mínimos. Excelência, minha testemunha não veio. O que fará o juiz? Acredita em você e manda intimar a sua testemunha e marca uma nova urgência. Excelência, minha testemunha intimada não veio. Não veio? Não veio. Agora ela vem, porque eu determinarei a condução coercitiva. No procedimento sumaríssimo, o nosso aqui, para as causas de até 40 salários mínimos. Excelência, minha testemunha não veio. O que o juiz faz? Intima? Intima não. No sumaríssimo, o juiz só vai intimar sua testemunha se você comprovar o convite. prova de alguma forma que você convidou a testemunha. Vou provar como? Não sei. Como você quiser. Prova que você convidou a testemunha. Se você provar o convite, aí está tudo certo. Eu intimo a testemunha. Se você não provar, eu não vou intimar. Beleza? a audiência segue. Então, por quê? Porque a audiência é uma, a audiência é única. Aquela ideia básica mesmo. Sentença no sumaríssimo. Cuidado. A sentença tem relatório, dispositivo, que é a conclusão, tem a fundamentação, tem tudo. No procedimento sumaríssimo, a sentença dispensa relatório. Então, no procedimento sumaríssimo, que é muito mais sério, a sentença dispensa o relatório. Fechou? Então, dá uma lidinha no capítulo próprio lá, o 852A do sumaríssimo. Tranquilo, suave, porque vai ter questão do sumaríssimo, com certeza. Próxima dica, execução aqui no nosso processo de trabalho. Primeira coisa, alteração com a reforma trabalhista, artigo 878 da CLT. Quem pode promover a execução? A execução vai ser, antes, andava-se muito bem isso, era promovida pelo próprio juízo. O juiz de ofício iniciava a fase da execução. Agora não mais. A execução agora vai ser promovida pelas partes. Só sendo permitida a promoção pelo juiz, se as partes estiverem se valendo do ius postulandi, ou seja, se não estiverem representadas por advogados. Então, execução, não mais o juiz inicia de ofício, quem vai iniciar a execução é as partes, a única exceção é se as partes estiverem se valendo do ius postulandi. Aí, nesse caso, o juiz poderia iniciar a execução de ofício. Agora, antes de eu pensar na execução, existe uma fase preliminar à execução, chamada de liquidação de sentença. Porque não adianta. Eu ter na minha mão um título judicial que fala que o empregador tem que me pagar 20 horas extras. Quanto que dá 20 horas extras durante dois anos de trabalho? Não faço a mínima ideia. Então, antes de eu cobrar, é chegada a hora de sentar e calcular. Vou sentar, calcular para cobrar. E essa liquidação de sentença, artigo 879 da CLT, ela pode ser feita como? Por cálculo, por arbitramento ou por artigos. liquidação vai ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. Na fase de execução, o processo só caminha. O processo só vai andar quando o juízo estiver garantido. Garantido como? Porque o executado pagou ou porque sofreu uma penhora, já tem já um bem depositado, o que for. Se foi garantida a execução, o executado ou penhora dos bens, claro, o executado pode se defender no prazo de cinco dias através dos embargos à execução. Artigo 884 da CLT, os embargos à execução não é um recurso, isso já cobrou na OAB e pode vir de novo, é natureza de petição inicial. Então, você quer impugnar aquela execução, garanta a execução ou tem os seus bens penhorados e aí você vai ter o prazo, você executado de cinco dias para apresentar embargos à execução e igual o prazo também em cinco dias para o exequente apresentar a impugnação à sentença de liquidação. agora, a matéria que você pode tratar nesses embargos à execução, ela não é ampla, esse o detalhe, é uma matéria muito restrita, restrita a quê? Às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, você cumpriu, você pagou, vai aprovar isso, quitação ou prescrição da dívida, então, a matéria dos embargos, a execução, é ampla, é ampla, não, é restrita, restrita a quê? Às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida, tá bom? Vamos avançar, embargos de declaração, voltei para recurso, embargos de declaração, cabe no prazo de cinco dias, notem, os recursos no processo de trabalho em regra, cabem no prazo de oito dias úteis, a exceção está aqui, embargos de declaração, cinco dias, também, para revisar, pedidos de revisão, quarenta e oito horas, e o recurso extraordinário, que embora não seja um recurso próprio nosso, ele cabe sim no processo de trabalho no prazo de quinze dias. Pois bem, esses embargos de declaração, eles servem como, como, para que serve? Primeiro, que é um recurso de natureza ordinária, mas com a fundamentação vinculada, eu não posso falar nos embargos de declaração que eu bem entender, eu tenho que falar lá, como, o quê? como, contradição, omissão, manifesto equívoco, dos pressupostos extrínsecos do recurso, e, como, como, e a obscuridade, contradição, omissão, obscuridade, e o manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso, como, é a dica. Deixa eu botar aqui, para vocês aqui, aqui nesse cantinho, como, é de, você não acha que você é como? contradição, omissão, vou pular, obscuridade, e o manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Agora, cuidado, há que se permitir prazo para outra parte manifestar nos embargos de declaração? Não, não, a não ser que o juízo vislumbre um efeito modificativo no julgado, na decisão. Se o juízo vislumbrar um efeito modificativo naquela decisão, aí sim, a parte contrária tem que ser ouvida no prazo de cinco dias. Aí, eu abro lá essa resposta. Ok? Embargos de declaração suspendem ou interrompem? Interrompem. Interrompem o prazo para interposição de novos recursos. Então, interromper é zerar. Suspender é isso aqui. Acabou a causa suspensiva, solta e volta onde a gente parou. Agora, interromper é zerar. Então, quando vier a sentença, por exemplo, dos embargos de declaração, nasce para as partes, aí para ambas, o prazo de oito dias úteis para interpor, querendo, recurso ordinário. Porque os embargos de declaração, repito, interrompem o prazo para os demais recursos aqui no processo de trabalho. Salvo, quando eles forem intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente assinatura. Então, intempestivo, irregular a representação ou ausente de assinatura, aí não interrompe o prazo para nenhum dos dois, para nenhum dos dois. Agravo de petição é o recurso da execução. Execução, petição. Então, sentença do juiz na execução, agravo de petição, execução, petição, também no prazo de oito dias, previsão no artigo 897 da CLT na linha A. O que é importante? O agravo de petição, ele também não é amplo. Ele tem um requisito bem interessante, que é a delimitação de matérias e valores. Eu não posso ter um agravo de petição genérico, por tudo, eu tenho que delimitar matérias e valores que vão ser impugnados, o que vai permitir a execução imediata da parte remanescente. O que você não está alegando no agravo de petição, ele pode seguir tranquilamente com a execução definitiva. Só o que você está alegando ali que vai, no máximo, chegar a uma execução provisória. Então, em delimitar matérias e valores, isso é muito, muito, muito importante. Recurso ordinário, o artigo 895 da CLT cabe em duas situações. Recurso ordinário cabe da regra. Da decisão, R.O. Sentença do juiz, R.O. Então, decisão definitiva, terminativa, recurso ordinário no prazo de oito dias úteis. Mas também, e aqui é importante, cabe recurso ordinário de decisão de TRT, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, em uma ação de sua competência originária. O que é? Em uma ação de sua competência originária, quer dizer que a ação começou perante o TRT, quer dizer que o TRT funcionou como se fosse o primeiro grau. Neste caso, cabe recurso ordinário para o TST. Exemplo, uma ação recisória. Imagina que eu quero desconstituir uma decisão proferida pelo juiz do trabalho. Vou desconstituir aonde? Perante o tribunal. Qual o tribunal? O TRT. Então, vou começar com a recisória direto no TRT. O TRT funciona como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. Do acórdão do TRT, nessa recisória, cabe recurso ordinário para o TST, e não recurso de revista. Tudo bem? Até porque recursos de revista só de processos começaram perante a vara do trabalho. Começa por aí. Mas só para você entender essa lógica mesmo. Cuidado com recurso ordinário lá no procedimento sumaríssimo tem regrinhas próprias. Então, é interessante que você saiba que lá no sumaríssimo, no RIO, o membro do Ministério Público, ele fala, é parecer oral, e querendo, então, a regrinha própria, querendo, ele vai e fala, se manifesta, senão, ele não fala. Dá uma lidinha nisso, dá uma vistoriada no recurso ordinário, que é um recurso importante e muito cobrado em prova. Lembra, por fim, que o agravo de instrumento, objetivo apenas, destrancar recurso trancado. Lendo a prova, nega seguimento, resposta, agravo de instrumento. Nega seguimento, agravo, trancou recurso. Nega seguimento, trancou. Ou nega seguimento, agravo de instrumento. Ele só tem esse objetivo aqui no processo de trabalho. No mais, o que você precisar até a hora da prova, pode me chamar. Meus alunos da mentoria, beijo para vocês. Mentoria primeira fase, já acabou. Vamos seguir com a mentoria para a segunda fase. Precisando da mentoria, fico com o convite para você fazer parte desse meu time, para eu te entregar essa carteira o quanto antes. Te desejo uma excelente prova. Confia, vai dar certo, acredita em você. Se joga nessa prova, você fez a sua parte. Então vai lá, arrebenta, vence a primeira fase e segue na segunda fase. Se for em trabalho, vem comigo. Se não for, não tem problema nenhum. Quero comemorar junto com você essa vitória. pega a tua vermelhinha com vontade. Mais uma vez, espero que você que tenha o QR Code para entrar no nosso grupo Telegram e também te espero no meu Instagram, no arroba prof. Renzete. Aproveita e posta uma fotinha que está ajudando a revisão comigo, que eu quero repostar. Me marca lá para a gente ficar mais amigos ainda e me chame via direct. Bons estudos, sempre avante. E não esquece, claro, trabalho não dá trabalho. Tchau e uma excelente prova. Tchau. 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 Tchau.